Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 8! 3! Parabéns, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Pode dar palmas aí, pessoal! Quem está fechando esse prefeito com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas e uma galerinha! Palmas pro Alô de Clarissa! Palmas pro Alô de Clarissa! Palmas pro Rodrigo! Palmas pro Vanderlei e pro Caípe! Palmas pro família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria todo mundo bem juntinho da Ketlai, se ela desmaiar ela não cai no chão. Junta mais aí, pessoal, quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Isso, só não fiquem na frente dela, junta bem. Ketlin, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, de verdade, de coração e é o que eu acredito. Eu sempre falo que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, qualquer Zé Ruela vem aqui e faz isso em 10 minutos. E quando sua família me chamou pra te dar esse presente, meu contato telefônico foi o seu papai em nome da família, eles... Ah, foi você também, né, amiga? É, uma salva de palmas! Uma das coisas mais legais que eu achei quando sua família me chamou pra dar esse presente, foi compartilhar esse presente e esse momento com todos que estão presentes aqui. E eu sempre falo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? Quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? É muito simples. Pergunta aqui pro filho que não pode receber esse abraço. Não é? Então a gente tem que valorizar cada minuto, cada segundo que a gente tem com os pais da gente. Eu geralmente quando chego com um carro de loucuras e amor, Ketlin, a primeira reação que muita gente tem é olhar pra mim, pro carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem e a maioria pensa assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Deus me livre de receber um negócio desse! É o que eu mais ouço, Ketlin! Que raiva, que alegria! Mulheres que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Esse tipo de homenagem que recebe é a filha, a amiga. A mulher pra receber esse tipo de homenagem de alguém tem que ser uma pessoa muito amada, especial, diferenciada. E quando sua família me chamou pra te dar esse presente, eu fiquei muito feliz e muito honrado. Você tá fazendo 17 anos, né? Aproveita! E quando você tiver 18, você vai conhecer uma coisa chamada boleto. Não é não? Então aproveita e você tem 17. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. E só pra você ficar mais à vontade, eu vou te contar uma fofoca. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 150 mil seguidores. E a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Então, dá tchauzinho ali, ó. Porque amanhã você vai estar famosinha. Esse vídeo vai estar no YouTube do Face! Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho. Porque sua família, quando me chamou, se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente. Tudo isso é pra você. Pode bater pra você, eu mereço! E aí? Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque ela é pra você. Ela é linda! É mesmo, todo mundo bem, gentinho. Porque essa é da sua família pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palma, você é a nossa homenageada, né? Agora, minha amiga, eu vou mostrar para você o quanto essa galera te ama também. Mãos para cima assim, galera. Alançando os braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Eu tenho tanto pra lhe falar. Solta a voz. Mas com palavras, não sei de si. Tá lindo, quero ouvir. Como é grande o meu amor. O meu amor é o meu amor. Balançando os braços pra ficar bonito. Solta a voz, galera. Quero ouvir. E não há nada pra acompanhar. Lindo. Para poder se explicar. Só vocês bem alto. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos. Juntam bem, pessoal. E só não fiquem na frente da Ketner. Mas junta bem aí todo mundo. Isso. Eu quero que ela realmente tenha essa abraçada por vocês. Todo mundo bem gentil. Esse rapaz que tá do seu lado é seu namorado? Eu vou falar uma coisa pra você. É namorado ou marido? Namorado. Namorido? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. E tem tanta mulher casada com os maridos, é roela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? O cara responde, você sobe, não preciso falar. Tem uma mulher casada com os maridos, é roela, que a mulher faz aniversário, que ela vai lá e compra um fogão. Uma geladeira. Uma panela. E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor, é pra você. E eu sempre falo que isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Não é? Quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco. Por que que eu tô falando? Não é? Por que que eu tô falando isso pra você? A gente começou a fazer essa homenagem pra você, a sua família aqui do lado. E o cara tá do seu lado, a todo momento te abraçando. E deixando... Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Parabéns. Porque eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Parabéns de verdade. E eu tenho... Eu tenho um recadinho pra você. Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia foi mostrar pra você o que todos nós somos capazes de fazer. Pra você e por você. Porque você não importa o seu tamanho, não importa a sua idade. Pra nós, você sempre será a nossa menina, a nossa princesa, o nosso bebê. Você é aquela mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Que fala na cara, doa quem doer. Uma mulher que aprende a nos amar, respeitar, confiar, mas principalmente a admirar. Nós temos muito orgulho de termos você fazendo parte da história da nossa vida. O aniversário é seu. O presente nós recebemos no dia em que você nasceu. Querido aniversário, amamos você. Eu queria chamar a primeira mamãe aqui. Vem cá mamãe, confia em mim. Vamos pra mamãe. Passa aqui do meu ladinho. Olha pra sua princesa. Respira. E fala o que vem do coração. Como é que você chama? Anízia. Olha só. Palmas pra Anízia. Fala o que você quiser pra sua filha. Meu Deus. A mamãe te ama muito. Te amo muito. E que você siga em frente com o Rodrigo. Ele é uma ótima pessoa, ele é. Tá bom? Eu amo ele também. Amo muito. O Rodrigo também. É um gênero muito legal. Tá bom? Eu quero agradecer por tudo. Tá bom, filha? A mãe te ama. Vai lá e dá um beijo bem gostoso na filhota. Pode bater palmas aí. Queria chamar o papai aqui. Vem cá, mestre. Passava de palmas. Representa. Representa, hein? Bom amor, pessoal. Obrigado por estar aqui compartilhando com a minha filha aqui. Entendeu? Coração mesmo. Coração homenagem pra minha filha. Amo muito. Sempre vai ser. Pode ter 30 anos. Vai ser minha filha. 30, 40, 80. E eu não tenho muito o que falar. Porque eu amo ela. Respeito minha filha. E é meu tudo. Entendeu? E é isso aí, cara. Não tenho a palavra. Vai lá e dá um beijo no seu presente de Deus. Pode bater palmas aí. Queria chamar o namorido agora aqui. Vem cá, mestre. Vem cá, mestre. Passava de palmas. Você foi a pessoa mais importante que ia acontecer na minha filha. E pra mim foi o maior presente de Deus. Foi no dia que eu conheci você. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí. Lindo. Eu queria que vocês passem mais juntinho. Juta mais aí, pessoal. Juta bem, juta bem. Eu deixo o microfone aberto. Eu queria saber se mais alguém queria vir aqui e desejar um feliz aniversário. Vem cá, mestre. Boa salva de palmas. Maninha, eu quero te dizer que eu estou muito feliz com você estar com o namorido há sete anos. Saiba que eu te amo muito, 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 muito. O seu sobrinho Caíque também. Quero te falar que Deus te abençoe hoje e sempre. E vai ter muitos aniversários desses assim melhores, hein? E aí, meu! Pode bater palmas aí, pessoal. Vem, amigo. Uma sombra de palmas. Boa noite, sua net. Conheço, pequenininha. Desejo muitos anos de vidas. Parabéns. Você é bela, linda, de alma, coração. Eu te amo. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Vocês não acham? Então vem cá, Ketri. Discurso! Discurso! Boa salva de palmas! E agradecer a você por ter feito tudo isso por trás, sem eu ter sabido. Tá bom? E agradeço por vocês todos estar aqui. Minha família, meu público. É, vocês que eu defendo, meu tio, minha família, meus sobrinhos, meus primos. Todo mundo, eu amo muito muito vocês, viu? Deus abençoe a sua vida. E obrigada por essa maravilhosa festa. E obrigada. Pode bater salvas aí, pessoal. Que legal. Pessoal, Ketri, eu queria que você ficasse mais aqui. Vem cá, minha amiga. Junta mais aqui, pessoal. Chega mais. Tipo foto de família. Junta bem. Isso, vem juntinho. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Eu vou falar uma coisa pra você, Ketri, que de verdade é de coração e é o que eu acredito. Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. Que é a força da palavra família. E o mais importante, essas pessoas, elas estão dando pra você o maior presente que elas podem dar pra alguém. O tempo delas. É muito engraçado porque às vezes você tem um parente que mora em outro estado. O cara vai fazer aniversário, aí a pessoa fala assim, putz, não tenho tempo pra ir. Mas aí quando essa pessoa fica doente, você dá um jeito e vai. Não é assim? E a gente tem que dar pras pessoas o que nós temos de mais precioso. Que é o nosso tempo. O tempo que essa galera tá aqui pra compartilhar esse presente e esse momento com você. Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que ela merece, merece também. Eu queria fazer um convite. Bora cumprimentar um por um, cumprimentando a Gabri. Eita, já. Aperta o bem, mais uma vez. Eu quero as suas contrações. A tua parte. Mas até me vou. A luz de leão em volta da cama Espelho do certo mostrava o seu corpo em cima do meu Complicidade e tudo discreto Um casal perfeito vai ter nossas ideias A gente bateu Ai, 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 ai Nosso amor é bastante demais Com intensão Me arrepio no que você fez demais Ai, 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 ai Nosso amor é bastante demais Com intensão Me arrepio no que você fez demais Ai, ai, ai Podem bater palmas que a dança melhor Jada merece! Eu queria todo mundo bem juntinho, junta bem pessoal Quero, quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Beijo juntinho Todo mundo bem juntinho Galera, é o seguinte Eu preciso muito da energia de vocês Eu não sei se vocês já ouviram Mas, se alguém já ouviu Galera, solta a voz e canta Mas canta bem alto Eu vou falar com vocês Eu sou da cidade e canta bem alto Para você e canta bem alto Eu vou falar com vocês Eu vou falar com vocês Eu vou falar com vocês Eu sou da Lopez E pra que é treinada? Então como é que é? É PIP! É hora! É hora! É hora! A! G! U! Tietê! 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 Batem no salvo as bênçãos aí, galera! Tietê! 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 Parabéns, Gatlin, por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Quero agradecer a toda a família Obrigado pelo carinho e pela confiança Avisar que amanhã você vai estar com a mãozinha Que esse vídeo vai estar no Youtube e no Face E pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu galera Aqui é o pessoal Valeu galera E era isso aí galera Mais uma doutora de amor Aqui na região da cidade de Tiradentes Na estrada de Guatemi Pra celebrar o aniversário dessa grande mulher Grande filha Aniversário de 17 anos Obrigado pelo carinho e pela confiança Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Pra estar recebendo vídeos novos Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Valeu galera Fui